É o bom te faz dar Hoje andei pensando em nós dois Tô com saudade de um encontro Que restaure a nossa relação Mas você só pensa em sair Se divertir com as suas amigas E me deixou aqui na solidão Eu não tô com saudade de sair Tô com saudade de opção Eu vou mudar essa rotina Dar um novo rumo pro meu coração Não tô com saudade de sair Tô com saudade de opção Eu vou mudar essa rotina Dar um novo rumo pro meu coração Vou pegar meu carro, sou papado É rei até o amanhecer Não quero mais você, quero nem saber Tô com elas pra valer Hoje vai ser pentado até o dia amanhecer Vou pegar meu carro, sou papado É bagaceira, cê vai ver É rei até o amanhecer Não quero mais você, quero nem saber Tô com elas pra valer Hoje vai ser pentado até o dia amanhecer Hoje andei pensando em nós dois Tô com saudade, saudade de um encontro Que restaura a nossa relação Mas você só pensa em sair Se divertir com as suas amigas E me deixou aqui na solidão Eu não tô com saudade de sair Tô com saudade de opção Eu vou mudar essa rotina Dar um novo rumo pro meu coração Não tô com saudade de sair Tô com saudade de opção Eu vou mudar essa rotina Dar um novo rumo pro meu coração Vou pegar meu carro, sou papado É bagaceira É rei até o amanhecer Não quero mais você, quero nem saber Tô com elas pra valer Hoje vai ser pentado até o dia amanhecer Vou pegar meu carro, sou papado É bagaceira Vai lanche Não quero mais você, quero nem saber Tô com elas pra valer Hoje vai ser pentado até o dia amanhecer Vou pegar meu carro, sou papado É bagaceira Não quero mais você, quero nem saber Tô com elas pra valer Hoje vai ser pentado até o dia amanhecer Eu vou te fazer Eu vou te fazer